Eu tô me preparando pra aí? Zé, conta o que aconteceu. Eu tô correndo, eu preciso comprar o remédio ainda. Olha o tantão de receita, porque a pessoa não pode ser normal, né Zé? Não. Só que aí não seria a Mariana se ela não fizesse todo mundo ferver. E chegou aqui, eu olhando, peguei a receita, falei vendo que era pra comprar, com o nome de Wilson Roberto, alguma coisa. O médico trocou o nome. E como é que ela ia levar a receita pra Londres, uma receita de Wilson Roberto? Agora? Tô indo comprar. Agora é cinco e meia, né? Quase seis horas. Mas tá noite lá fora. Tá, porque hoje tá muito frio. Aí a gente chegou cinco e meia, seis horas. Tem que dar fila? Não mãe, é só na hora que for o chequinho do meu avô, que vai ser umas sete horas. Acho que até um pouquinho depois. Sete e meia talvez. E é isso. A gente chegou antes, né mãe? Que ruim, gente. Vocês estão animados? Sim. Muito, muito. Muito, muito. Gente, essa é a Juli. Conta pra gente como é que você descobriu. Cara, o circo chega há muitos anos. Eu sou fã que vai ter muito tempo. Aí, eu acho que foi em 2018 que ele foi com a CI. Eu não pude nunca. Eu ia fazer outra viagem. Aí fiquei, né? A pandemia, tudo. Aí é meio assim, né? Aconteceu. Eu fui a primeira inscrita. Somente isso. A Juli foi a primeira a fechar. A primeira inscrita. Quando apareceu, assim, eu queria viajar. Para o mês do meu aniversário. Estou me dando presente. Então, apareceu. Já. Quanto é que você tem a fechar? 16 de setembro. Fui comemorar já lá. Aham. A gente tem que comemorar. Comer alguma coisa gostosa lá. Iremos. E aí, eu fui a primeira fechar. Foi a primeira fechar. Foi. Foi a primeira fechar. Eu sei com esse carinha aqui há muito, muito, muitos anos. Sim. E ficava namorando, assim, de ir para Londres. Eu fui em 2012. Ah, eu não curti o que eu queria curtir. Ah, e agora você vai curtir? Agora eu estou ressignificando a minha viagem. Total. Minha ida para Londres. Vai ser gostando. Está muito legal. Está muito legal. Mostra a sua capinha, Julie, que já está igual a minha. A gente está, ó, equipadas aqui, gente. Ah, e o meu forno é o meu passaporte também, que a gente está igual. Não, não é nada foda, assim. É? O meu é da Disney. E, Fih, vai ser do seu vlog, do seu canal, ou é? Sim. Ah, que duro. Eu não vou mostrar a minha capinha, mas eu vou mostrar o meu wallpaper, tá? Ai, gente, ele está muito corretiano. O que aconteceu é o seguinte, eu vi um potinho de coxinha no restaurante, aí eu fui perguntar, se foi na humanidade, qual é o preço, moça, do potinho, ainda falei no diminutinho, né? O potinho da coxinha, ela falou 52 reais, aí eu falei, o quê? A cara do Tiago, gente, vocês precisavam ter visto. Eu falei, tipo assim... Eu lembro que eu fiquei pálido. Eu falei, o quê? Está bem, obrigado, moça. Isso aí é um absurdo. Agora eu estou no samba e vou pagar os menos... 52 reais, mas não como, pô. Mas é uma sensação diferente. É uma sensação diferente. Um potinho de coxinha sem marca. É um samba, hein? É que 52 reais foi muito absurdo, amor. Ela falou gaguejão. Ela já sabia que era uma afronta comigo. Gente, a gente já está dentro do avião. Exuntos, né? Sim. Foi muito engraçado, porque a gente estava na fila de embarcar. Aí tinha um cara na nossa frente, atrás do Tiago, na verdade, que ele estava conversando... Nós fizemos uma amizade. É, a gente fez uma amizade com o cara. Ele foi super fofo, perguntando do grupo, não sei o quê. Aí beleza, e a gente estava separado. A gente estava separado no avião, em lugares separados. E aí eu peguei, a hora que eu cheguei no meu assento, que é esse daqui, o cara estava sentado, tipo, do meu lado. E o meu assento, ele queria mais espaço, então ele não quis trocar comigo no primeiro momento. Aí eu descobri que o meu assento, ele tem justamente um espaço a mais. Ele é meio premium. Ele é meio premium. O seu pé fica totalmente computado. Então, para ficar com uma amoura, eu preferi que meus joelhos não aguentassem tamanha espaço. E o cara super aceitou o outro lugar, então a gente trocou. Não, não é lugar da hora. Ele se deu bem, se deu bem. Nossa, mas eu me dei melhor ainda, né? E a gente conseguiu ficar junto, graças a Deus. É isso, deu tudo certo, gente. E o pátio? Ai, meu Deus, minha filha. Oi, gente. A gente já está na nossa casa. Nath, o que você achou do quarto? Ah, é bom. Eu gostei, sabia? Tipo, não sei o que eu esperava. Mas também não estava esperando isso. A gente tem privacidade, está no último quarto. É, a casa tem três andares. Se a gente conseguir, eu mostro. Porque às vezes eu fico com medo de, né, ultrapassar a privacidade deles, né? Mas eles são os amores. É o Nisha e a Mala. Eles são um casal. E aí tem o irmão da Nisha aqui também. O irmão da Mala. Nath, a gente precisa muito escutar o que aconteceu depois com o... Você conta, por favor. Que vergonha. A gente não vai ser cancelada por isso. Não, acho que não. Mas deixa eu... Gente, a gente recebeu o e-mail deles. Estava escrito assim, o Mr. Nishanta. Porque o nome dele é Nishanta alguma coisa. Tanto que a gente chama ele de Nish, né? A senhorita Fernando. Só que a Nath leu Fernando. Ela falou assim, a minha é um casal gay. Daí eu falei, amiga, acho que não. E aí a gente foi ver a casa no Google. E tinha uma bandeira que tinha um arco-íris. Só que era uma bandeira de apoio ao pessoal de linha de frente do Covid-19. E a Nath achou que era uma bandeira LGBT. Só sei que a gente ficou meia hora tentando identificar que Fernando não era. Fernando era Fanando. Mrs. Fanando. Enfim, deu certo no final. A gente tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês o quarto. Porque, ó, tem um armário aqui. Tem as nossas coisas, tá vendo? A gente colocou os casacos pra ficar certinho, né? Tá uma bagunça, tá? Mas eu vou mostrar. A minha mala tá tudo bagunçada. Mas é porque, né? Primeiro dia, tamo arrumando tudo. Aí a gente tem uma janela aqui. Que dá pro jardim. É que agora tá bem escuro, não dá pra ver. Aí eu já arrumei minhas coisinhas aqui certinhas. Inclusive, a minha escova aqui não funciona. Porque eu não sabia que ela não era bivolt. Aí a Nath tá tendo que emprestar dela pra mim. Aí, olha como... Nath, vou te mostrar agora. Oi, Nath! Gente, olha como o nosso quarto é grande. Grande e bom. E aí, a Nath tá aqui. Aí se ela quiser e ela estiver com saudade da mãe dela, ela vai dormir comigo, né, Nath? E é isso. Aí esse é o iPad da Nath. Que a gente vai levar. Tem amendoim que eu trouxe. A gente já arrumou? Você já arrumou suas coisas pra mim? Ah, mas acho que eu já terminei de arrumar mais ou menos. Tá. Eu também terminei. E agora a gente vai assistir alguma coisa e capotar. Porque amanhã tem aula. E aí, ó. Tô levando um monte de coisa. Esse daqui a Camila trouxe. Eu achei mó bonitinha a Camila imprimir pra gente, né? É o nosso roteiro. Tem, tipo, os nossos professores. E aí ela imprimiu o roteiro de viagem que a gente vai ter. E aí aqui também tem o metrô, o travel card, que já tá... Ali dentro também. Eu vou levar a casa, né? Não, vou deixar aqui, na verdade. Aí eu já separei meu lookinho. E é isso, gente. Olha só essa vista. A nossa casa tá ali atrás. E essa Nath... Tá com frio, Nath? Não, gratidão. Mas tá bem gostoso, né? Mas eu tô tão ansiosa que eu não tô sentindo nada. Sim. Pelo menos a gente tá saindo no horário, amiga. É isso. Olha, gente, é muito pacífica essa rua. E é só pessoal de família, até muitos estudantes, sabe? Tipo, de ir fora. A gente tá indo agora pra nossa estação. E aí depois a gente vai pra escola. A gente... Acho que a gente não vai mexer muito na estação, né, amiga? No celular. Melhor não. Melhor não, mãe. A gente tá em Londres. Já estamos em Londres. No centro de Londres. A gente comprou um cappuccino com croissant. E a gente vai agora pra nossa escola. Aí quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. E minha bolsa estourou, gente. Minha bolsa estourou. Parece que eu tô na grávida, né? Parece que minha bolsa estourou. A fivela da minha bolsa estourou. Mas não caiu tudo no chão, graças a Deus. Tchau! Ali que a gente tem que virar, melhor. Espera. Não, a gente tá errado. É do outro lado. Calma. É. A gente chegou às 7h46 na escola. E era às 8h. Aí ela falou, vai embora. É mentira. Ela falou, volta às 8h. E a mão pra mim que vai ficar bonita. Gente, a gente tá comendo agora. O que a gente tá fazendo aí? A Isa comendo. Irem. Irem. A gente passeou pela Piccadilly Circles. A gente já teve a nossa primeira aula. Você gostou da professora, Vivi? Uma fofa, né? Ainda mais porque ela acho que é uma coisa que você... Na Espanha, né? Que ela falou que ela é espanhola. Então ela é solta que nem a gente. Ela é super aceitiva, né? Que meia jeito. Eu achei ela aceitiva. Ela tentou falar em português com a gente. Vamos lá. O que ela faz? Ela falou, sei lá, tudo bom. Beleza. Beleza. Então ela falou algumas coisas em português. Ela foi super fofa. A gente vai comer agora. E depois a gente vai continuar passando, né amor? Sim, hoje eu amo, hein? Eu também. Amor, ali é de dançando na chuva. I'm singing in the rain. Ali o cara... O Charles Chaplin. Legal, né? Acho que ali é o que, será? Charles Chaplin? Charles Chaplin, parece. E ali tem a Mary Poppies. E ali tem o Harry Potter. E ali tem o Mr. Bean. Olha que legal. Aqui é o teatro. Isso é filmado. E os atores apareceram aqui. Na verdade, aqui rolou a premiere, né? Aqui. 2016, 2018. Nesse espaço aqui, ó. Dali até ali. Os atores passam, todos famosos, e depois entram naquele filme ali pra ver o filme. Que tudo! Mas todas as premières de Londres aconteceram. Foi bem aqui, ó. Todos os de Harry Potter aconteceram aqui, com a exceção do último filme, né? Aham. O Lucas Parte 2, que aí foi na tráfaga de Square, lá que a gente vai lá também. Aham. Mas... Uma situação. Para mais informações, me contrate. Quem tá feliz? Eu! Gente, qual as primeiras impressões da intercâmbio? Perdida. Realizada. Muito legal. Dizendo. Eu não vi o que você perguntou. Vamos explicar o que a gente tá indo fazer. Nós vamos na Trafalgar Square, uma praça bem famosa aqui, que dá uma vista boa pro Big Bang. Depois a gente vai seguir, pra chegar mais perto, ver o Palácio de Buckingham. E a gente tá indo andando, porque é muito mais legal do que do metrô, né? Sim, e é curtinho também. Sim, a razão. Uma caminhadinha boa. Chegamos, e aqui é o Museu de História Natural do filme, do filme não, né? Aparece no filme, manda-se no museu. Aí ali atrás dá pra ver o Big Bang. Bem pequenininho aqui, ó. A gente já vai lá. Quem é mal? Quem é mal? Tá feliz, vizinha. Olha, essa paleta de cor tá muito boa, né? Cadê o Big Bang, tá ali atrás? Aham, essa paleta de cor. Olha, eu tô na cabeça dele? Olha ele. Tá feliz? Muito. Obrigada, te amo. Eu não sou errado. Eu não sou errado. Preciso gravar vocês no metrô de Londres. Praturou a sala do meu pé. Praturado. Praturado. Ele praturou a sala do pé, viu? Não, é mentira. De tão dolorido que tá. Tanto que ele é um dolorido. 16 quilômetros. A gente tá muito na paleta de cor, né, irmã? Aham. A gente nem combinou. Não. Eu falei, quando eu comprei essa camiseta, eu falei, ah, essa jaqueta. Falei, comprei uma jaqueta na cor marrom, né? Falei, disse, olha, eu tenho uma parecida. Aí a gente chega na escola, ela vem em direção, ela fica igualzinha. Parece o mesmo tecido que eu amo. Parece que a gente combinou, mano. A gente vai comer o Double Cheese com a Lini, né, Lini? A gente tá muito cansado. Vamos contar da dor no pé? Gente, basicamente eu não tenho pé hoje. Assim, meu pé ficou na London Eye. Há umas aproximadinhas de 3 horas. Não, mas agora melhorou. Tomei um remédio. É porque a gente tem uma paradinha, né? Vamos fazer propaganda do seu canal, tá? Não vou tomar o remédio que eu... Não vou falar o remédio que eu também. Ah, claro. Pode ir ao vlog da Maria, né? Tem que dar uma... Não, mas falando sério, gente, a gente deve ter andado uns 16 quilômetros hoje. Sim. Fizemos, assim, conhecemos o Big Bang. Mas vimos o Big Bang, é. Não fomos na Tower Bridge, mas vimos o Big Bang. Vimos a London Eye, a Tauqua Square. Sim. Lacey Square, Piccadilly Circus. Vocês gostaram de ver tudo isso? Nós também. Foi muito gostoso, né? Muito. E a gente junto também pra tirar foto. Foi muito gostoso. Eu gostei. A gente foi passada de três, trouxe inclusive. Mas foi bem legal isso pro menino. É, total. Também achei. Muito bom. É. E amanhã é dia de guia, né? Amanhã é dia de guia. Vai ter o guia que vai levar o pessoal pras locações de na foto. Ele tem várias. Hoje a gente viu uma, né? Quando eles saem do casamento do patrono. A gente vai comer, eu vou mostrar a comida pra vocês. Depois eu vou pra casa, daí eu falo mais pra vocês. Oi, gente. Já já vou tomar banho, mas eu vou aproveitar pra atualizar vocês. Eu já cheguei em casa. E hoje, como foi o primeiro dia de aula e tal, eu não gravei muitas coisas. Porque eu acho que eu também tô me acostumando a essa rotina, sabe? Mas a gente já chegou em casa e olha que eu... Eu tô com uma lanterninha, porque aqui as ruas são muito escuras. Mas assim, é super de boa de você vir e nada muito absurdo. Mas dá um medinho de você andar na rua, né? Sem luz. Mas quando você passa nas casas, eles têm sensor. Então acende uma luzinha. Mas mesmo assim, a rua é bem escura. Eu trouxe... A minha mãe botou essa lanterninha na minha bolsa, o que foi tudo assim pra mim. E outra coisa, gente. Eu comprei essa bolsa aqui na Shein. Peraí que não é essa aqui. Essa aqui eu comprei na Shein. Os primeiros dois passos que eu dei pra fora de casa, dez passos que eu dei, estourou a alça. Começamos por aí, nem é desse lado, é desse lado aqui. Estouramos a alça, já começamos por aí. Aí foi passando o dia, eu já tinha saído de casa, não tinha como trocar de bolsa. Olha o que ela fez. Descobro. Ela... Todo o fogo dela abriu. Tipo, descosturou. Então assim... Tudo bem. Aí eu tenho a bolsa da Shein Moca, então tá tudo sob controle. Eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que foi o dia. Eu tentei gravar a maioria dos momentos. A única coisa que acontece é que, tipo... Às vezes é muito corrido. E como é a primeira vez que a gente veio, a gente tava meio assim com o celular. A gente viu muito vídeo, inclusive, de pickpockets, né? E tipo, pessoas roubando as coisas. Até mesmo da mão das outras pessoas. Então a gente ficou bem receoso. Aí a gente tentou, né? Ficar com as coisas dentro da sacola, enfim. Mas, no geral, foi muito gostoso. Tava até falando com a Nath. A gente saiu um pouco apreensiva pra ver se o metrô ia chegar na hora, se ia atrasar. Super de boa. A gente pega uma linha só pra chegar na estação. E da estação pra casa, pra escola, é tipo, nem cinco minutos. A gente pegou um café e um croissant, eu acho que eu mostrei, né? E aí a gente chegou, tipo, às 7h45 e a aula começava às 8h. A gente teve a aula, conhecemos a escola. Eu tentei gravar algumas das coisas, inclusive a aula, que foi super legal. A nossa professora, ela é espanhola. Então ela é super calorosa, sabe? Muito gostoso de ter aula com ela. Foi muito gostoso. A minha professora, né? Porque tá todo mundo separado. A gente ainda tá se entrosando no grupo. Mas, assim, pra mim tá sendo muito gostoso, tipo, conhecer todo mundo. A maioria das pessoas, todo mundo, na verdade, tem uma vibe, assim, que tá aí pra curtinho. Então, só que assim, teve um pessoal que foi pro after, tá? Vou até explanar aqui. Foram pra um after. Eu não tenho essa capacidade, porque eu sou uma jovem senhora. O que que acontece? Antes de vocês me julgarem da jovem senhora, tá bom? Sim, estou em Londres. Estou aproveitando das 5h, das 5h30 da manhã até 10h30 da noite, que é quando eu chego na minha casa. Passou disso, a jovem senhora precisa dormir, recargar as baterias. Porque a bateria social, ela é limitada. E hoje eu tô até me surpreendendo, porque ela tá demais. Ela tá funcionando até certas horas. Eu não tô nem me entendendo muito bem. Mas, eu preciso dessa recarregada. Então, é uma coisa que eu não abro mão. Um after, um dia, tudo bem. Mas, assim, todo dia e ainda no começo que eu tô me acostumando, não vai rolar muito, não. Então, é isso só que eu queria contar. E aí, eu vou tomar banho agora e depois eu volto. Agora que eu tomei banho, já atualizei vocês. Enquanto a Nath tava tomando banho, atualizei vocês de algumas coisas. Mas, a gente vai pra algumas considerações do dia, tá? Primeiro, acordamos ansiosas e estamos dormindo mais tranquilas, né, amiga? Uhum, com certeza. Mil vezes mais. No começo, a gente tava um pouco ansiosa por conta da estação, pra ver como era. Pra ver se era meio ruim de chegar. Mas, é super de boa. Até é muito bonito o lugar, né? Que a gente até... Eu gravei pra vocês. É muito confortável o lugar. Nossa, minha calça tá toda manchada. Eu acho que é de sujeira, sabe? Bom, vocês vão ter que me ver com essa calça manchada mesmo. Aqui é super tranquilo. O nosso host é uma tranquilidade só. Ele deixa a gente tomar vários banhos no dia. Deixa a gente ligar a escova secadora. Única coisa, não temos descarga. Né, Nath? A nossa descarga não funciona. Na verdade, ela funciona. Só que ela precisa de tempo pra recarregar a bomba. Então, tipo, se eu for no banheiro logo depois da Nath... It doesn't work. Aquelas que falam em... Não funciona. Temos um problema aí. Mas a gente já combina um esqueminha aqui. Enfim. De manhã a gente vai depois da outra. E aí, super rola. Na escola foi super legal também. Foi cansativo, mas foi legal. A Nath tá numa sala diferente da minha, né, Nath? De inglês. E aí, ela tem homework pra fazer. E eu não tenho. E aí, eu vou ajudar ela se ela quiser. Eu acho que nesse primeiro dia, eu tava muito nervosa com as coisas. E aí, eu não gravei tanto. Mas ainda assim, eu acho que eu consegui gravar bastante coisa pra vocês. Mas a gente falou em inglês. A gente foi num restaurante com toda a galera. Pizza Express. O garoto que tava atendendo a gente, ele demorou pra entender quanto que tinha ficado nossa conta, né, Nath? Mas depois eu fui falar com ele, porque as meninas tavam falando muito corrido, né? Aí eu falei, ai, desculpa o nosso assento. O nosso assento não. É o nosso sotaque. Porque a gente não é daqui, né? E ele sabia que a gente era do Brasil. Ele falou assim, não, fique em paz. Eu também não sou inglês. Por isso que eu não tô entendendo. Aí a gente falou, nossa, da onde você é? Ele falou assim, eu sou da Hungria. Aí eu falei, meu Deus, imagina brasileiro tentando falar com húngaro. E ninguém entende nada. Enfim, mas ele foi super fofo com a gente. Parecia que ele tava lá pra trabalhar mesmo, né? Tipo, que ele tá aqui na Inglaterra pra trabalhar. Ele foi super fofo. Acho que é isso. Amanhã a gente vai tentar gastar menos. Porque a gente foi no Salzburne. E tem dia humilh, que é o que fala? Yes. Ah, sim. A gente tá vendo em inglês e português, né? Já virou. Ontem nosso host falou assim pra Nath. Que ela precisa falar mais inglês. Porque a Nath ainda não tem tanto costume, né Nath? De conversar em inglês. E aí, às vezes, eu que pego essa frente, assim. Mas aí, hoje ela já tava super faladeira. Né, Nath? Hablando muito. Hablando muito. Vocês viram que até aqui a chavinha dela já virou, né? Até esqueci o vídeo do seu fome. Enfim, dia humilh. Tipo assim, é uma comida. Que pode ser um lanche, uma pizza, um macarrão, uma salada. Um snack. Tipo, um salgadinho, alguma coisa assim. E um suco, uma água. Tudo por três libras. Então, são coisas bem gostosas, na verdade. Tipo, o sandwich e a salada. Você viu as coisas lá de dia humilh? Vi. É pra parecer gostoso, né? Sim. Tinha muita coisa. Eu vou comprar salada amanhã. Eu acho que eu tô com vontade. Tudo por três libras. E a gente tá querendo, tipo, gastar mais na hora da janta, sabe? Porque é tudo muito caro. Que Deus olhe. Em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil pra gente. Ou que Deus dê um trabalho em Libra pra gente, né amiga? Uhum. Porque sem condições. Esse foi o dia. Eu vou tentar gravar muito mais amanhã. Amanhã, o que a gente vai ter? A gente vai ter um guia de Harry Potter da escola. Que a gente vai em alguns lugares de Harry Potter. Então, eu acho que a gente vai no Landen Hall Market. Que foi onde foi gravado. Acho que a gente precisa... Acho que a gente precisa fechar essa janela. Sorry. Enfim, amanhã a gente vai no Landen Hall Market. Acho que no Lake Caldwell. E onde torce também. Que é tipo o lugar da... Dedo de Mel. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Eu vou dormir agora. A gente tem que baixar o book, não tem? Tem. A gente tem que baixar o book. Beijo. Até amanhã. Ai, desculpa a host. Que eu tava falando muito alto. Mas eu vou falar mais baixo. Tá? Beijo. Tchau. Segundo dia de aula. E a gente acordou mais cedo hoje. Pra gente dar uma passeada no Sunsbury. Que é um mercado aqui local. E a gente também vai passear. Né? Tipo, a gente pode até tomar um café em algum lugar. Se a gente achar, né amiga? Sim. Comprar o Meio Dia. É, comprar o Meio Dia. O que é tipo um negócio que eles têm aqui. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente for no Sunsbury. Eu acho que eu já falei aqui no vlog. Como eu tô falando isso não. É um almoço tipo pizza, macarrão ou salada. E aí tem um snack e uma bebida. E tudo isso é por 3 libras. É ótimo pra gente almoçar. E aí a gente janta em algum lugar que a gente queira. Tipo, comer uma coisa mais gostosa. A gente acordou mais cedo hoje. Ai o Nish, tadinho. Mas ele é muito gente boa, né? É amiga, graças a Deus. Ele é uma mãe de pessoa. E ele pediu desculpa que ele tava tentando ouvir se a gente acordou. Mas aí acho que ele acabou comcilando, né? Alguma coisa assim. E aí ele demorou um pouquinho pra acordar. E a gente já tava lá fora. Mas até aí tudo bem. Porque eu e a Nath a gente é muito tranquilo, né amiga? Tipo, ele tava super de boa assim. Aí a gente vai agora pra aula. Eu achei que hoje tá mais quente. Mas ao mesmo tempo tá mais no lado do que ontem. Onde eu tava mais ensolorado, eu achei. Mas eu acho que vai abrir porque lá tá ficando azulzinho. É verdade. E a gente vai pra escola agora. A gente tá no mercado e a gente vai comprar de 1 mil agora. Tem saladinha, tem saladinha. Ó gente, aqui você pega uma salada ou comida, enfim. Um lanche. E aí um snack. Aqui também eu acho. E aí um suco ou refrigerante. E aí dá 3 libras todo. A Nath a gente gosta de tudo japonês. E o namorado dela já foi japonês. Amiga, eu devia ter pego a sua reação. Mano, é bom. É bom? É bom. A gente comprou esse sanduíche aqui que é de brie, bacon e rúcula. Nossa, sério, eu vou abrir o meu. Tem geléia de pimenta. Ah, que chique esse sanduíche. Aí a gente comprou uns suquinhos. Que eles são, tipo, cheios de vitaminas e coisas. O da Nath é de raspberry, cranberry. E o meu é de manga. E outras coisas, tipo, coconut milk. Leite de coco, enfim. Tá muito gostoso. A gente vai comer antes de entrar pra aula. Nossa, a escola fica ali naquela rua atrás, né Nath? E aí a gente veio nesse parquinho pra tomar... Esse parquinho tá meio... Esse... Ele tá meio largadinho, você não achou? Tá meio largadinho, a gente achou. Vou filmar pra vocês verem. Mas a gente achou ele um pouco descuidadinho. E tem pomba aqui no ombro também. Muito. Muita pomba. Corvo também, né? A Nath falou que os corvos falam. É isso, né Miguel? Tem esses pretos assim, ó. E é uma voz muito esquisita. É não. O dia da hora do almoço fica muito cheio aqui. Porque todo mundo compra de um mil, entendeu? Tá me filmando? Tô. O que você comprou? Kit Kat de... Pinted Butter. É uma filha de menino, você fala? É. Filha de Butter. Um misto quente de prosuntos e queijo. E uma coquinha. E uma coquinha. E uma coquinha. E vocês, o que você comprou? É... Chicken pasta. Esse... Negócio que eu não sei o que é. Provavelmente um chocolate. Parece um Kit Kat. E um Red Bull. Depois você gostou desse chocolate, tá? Vou comprar um. E você, Cam? Eu comprei coxinha de frango, uma Cesar Salad e um Chá de Red Bull. Lembrando que essa coxinha de frango é uma coxinha mesmo. Não é uma coxinha de... Sim, e é quentinha. Aham. Bem quentinha. Não é coxinha salgadinha, não é coxinha? É coxinha da padaria real, não é mesmo? Não é uma coxinha do quê? Da padaria real. Ah, Patrícia Naná. Ah, pois é. Vamos pra escola comer agora. Eu estudei em Hogwarts também. Vocês podem adivinhar onde eu estudei? Qual faz a... Sonserina. Sonserina. Sonserina não. Eu acho que você preferir, né? O verde aqui. Ai, muito bem. Eu vou adivinhar uma coisa. Eu sou... Comensal da Móla. Vocês têm varinha mágica? Não. Não, como que não? Vocês revisitaram Harry Potter, não? Sim. Pois, eu tenho a minha varinha mágica. E durante o nosso tour, que vamos fazer hoje, vamos falar sobre magia, vamos falar também sobre truncha, que eu não gosto nada. Vamos falar sobre sangue sujo. Eu não queria dizer essa coisa, mas eu vou falar também sobre isso. E vamos tentar de fazer magia. Tá. Então, eu vou ver se vocês são mangos ou se vocês são trunchas. Vamos ver. Havia um lugar onde, no início do século XVII, o rei da Inglaterra, James I, mandava queimar as bruxas. Esse lugar fica muito perto daqui e o nome do lugar é St. Giles. Agora, no lugar do St. Giles, tem uma igreja chamada St. Giles Church. O rei James I morreu. E quem foi feito o rei da Inglaterra foi o rei Charles I. O Charles I não acreditava na magia e acabou muito mal. Como que acabou o Charles I? Cortaram-lhe a cabeça a Guerra Civil Inglesa de 1649. Mas nós sabemos que não existem guerras, mas existem a intervenção dos homensais de morte. Também é? Mais ou menos. Sim, também no século XVII. Pois, o que tem que ver com o engarro de tudo isso? Quando acabou a Guerra Civil Inglesa, 11 anos depois, voltou à monarquia, chegou o rei Charles II da Inglaterra. E ele acreditava na magia, o Charles II, o filho do executado. Ele morava na França. Então, ele foi coroado o rei da Inglaterra. Ele mandou a construção desse prédio do Mercado do Covengata. Então, esse prédio iniciado em 1671 e depois restaurado no século XVIII. Então, isso não interessa a gente. Nós vamos atravessar o Mercado sem pararmos. É bonitinho também. Vamos ver a Rua Vá. de volta. Digo bem? E eu pergunto vocês agora, o que é a Rua Bate e Volta? Talvez vocês conheçam o Beco Diagonal. Sim! Também vamos ver o Beco Diagonal. Bom, pensem um pouco sobre o que a Rua Bate e Volta enquanto vocês caminhem para o povo de árvore. E eu vou falar de fora. Ok? Vamos. Gente, ontem a gente veio aqui. Aqui é o Piccadilly Circus? Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. E a gente veio para tirar foto de Harry Potter. Eu mostrei para vocês. Só que agora já está toda uma construção aqui atrás porque a gente descobriu que vai ter a premiere de Beetlejuice. Então, Jen Ortega, Will Nona Ryder, Michael Keaton, e o Michael Keaton. Todos eles vão estar aqui. A gente acha que pode ser amanhã. Até a concreta ser amanhã. Amanhã, a gente acha. Gente, o que a gente vai fazer agora? After. Não, calma lá. Você vai ir por um esquilo. O que, Camila? O que a gente vai fazer? Um pubzinho. A gente vai num pubzinho em Candentown que fica perto da acomodação da Camila e do Tiego. Sim. Não escolhi esse lugar porque é para Camila. Você tem de Camila. Ele não escolheu. Saibam disso. E Regin vai ter a loja do Harry. Que Harry? Harry Styles mesmo. Tem a loja dele? A Pleasing. Ah. Não, geralmente é uma pop-up que é tipo de vez em quando que aparece lá, mas não é assim. Ele aparece lá? Não. A loja. Ah, dá. Tem os produtos da loja. Ah, dá. Espero que tenha lá na loja. E a gente precisa em Sorro também. Lá em Sorro. Porque ele sempre dá uma parecidinha por lá. Gente, quero ver o Harry ao longo da minha vida. A gente até preparou um vídeo. Se Deus quiser, vocês vão ver esse vídeo na internet. Se a gente encontrar o Harry. Eu tô sentindo. Calma. A gente acabou de chegar. 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 Nesse propósito. Não saio daqui sem encontrá-lo. Exato. Essa é a vibe. Cara do Diego. Mas tá todo mundo cansado, né? Vamos ser sinceras? Hoje ele tá nem meclogando. Ele só fica reto. Tá bom. O próximo metrô só chega em 22 minutos. Mas aconteceu alguma coisa, será? Tipo, com o metrô? Ou sempre assim? Não. Não é sempre assim, não. Vou explicar uma coisa pra vocês sobre Londres, tá? Você desce no metrô enquanto o tempo tá calor. A hora que você subiu do metrô, já tá frio. Então assim, tem que saber organizar o tempo. Porque desceu do metrô, se tiver quente, na hora que você subir, vai tá frio. E ao contrário, também acontece. Tipo, agora, são seis horas atrás, seis e meia, já tá frio. É... De umas duas, até que nós tava passando calor. Então assim, é assim que funciona. Gente, viemos comprar coisas no Sunsbury. Ai, eu vou pegar minha cenourinha com isso. Não mostrei ainda aqui o lugar pra vocês. do Sunsbury, porque eu não tive tempo. A gente tá muito corrida, né, amiga? Nossa. Estamos indo pra peça. Tá animado, Gabriel? Vem cá. O que você falou que você sonhou essa noite? Eu já tava na peça. Atuando na peça, ou só vem? Não, só vem. Não, não. Já é demais, né? É, já tá forçando. Já tá forçando um pouco a barra. A gente tá indo, a gente vai a pé, né, amor? É quantos minutos? Doze minutinhos. Doze minutinhos andando. E aqui é bom, porque tipo, é tudo reto. Então a gente anda, vai toda a vida, segue o fluxo. Não cansa, porque você tá andando retona. Não tem ladeira. Não tem ladeira, igual no Brasil, né? No Brasil, você tem que subir ladeira, descer ladeira. Aqui é muito melhor. E é isso. E a gente vai comer alguma coisa por lá também. Né, amor? O que foi? A gente vai comer algo por lá também. Sim, sim. Se for procurar alguma coisinha, vamos... E é isso. E são duas partes, você falou pro pessoal? Ah, é. São duas partes. Ou seja, as duas da tarde e depois das sete da noite. É. E aí tem um intervalo, acho que é. E aí tem um intervalo, tipo, no meio. Olha aqui, é uma loja de pancakes. Tipo, tipo, americana. Ah, tá. Mas doce é aquelas que você toma um monte de coisa, né? Acho que é. E aí são três... São seis horas de peça. A gente vai assistir, depois tem um intervalo e a gente vai comer e depois vai ter outro. E é isso. O que você tá achando aí da peça, com sorvetinho? Com sorvetinho. Com sorvetinho. Sim, a gente acabou de comprar sorvetinho e a gente acabou de assistir a primeira parte de Cursed Child e é muito bom. Posso chamar o palco rapidinho? Pode. Já filmou no começo, mas ó, agora tá o símbolo de Hogwarts. E a Dani também pegou um sorvetinho aqui, né, Dani? Aqui, ó. Branco e vanilla. E você pegou o palco? Era dela? Olha só. Olha só. Muito grande, gigante. E você tá gostando? Eu tô gostando, igual a Dani falou, tipo, quem não leu em português e tal vai achar difícil de entender um pouco porque é muito corrido, né? É muito corrido o inglês. Sim, sim, sim. É, porque você tá preocupado às vezes em entender é o que eu falei. Às vezes, como a gente já leu o roteiro fica mais fácil entender o contexto geral. Exatamente. Mas tipo, a Dani, por exemplo, ela não leu e dá uma dorzinha de cabeça tentar entender tudo, né? Demorou pra eu entender. E a altura tá boa lá de onde você tá? Eu tô aqui, ó. Você tá ali, né? Ah, tá perto da gente. Mas eu acho que na próxima eu pegaria um lugar mais centralizado, ó, tá? Porque eu consigo ver coisas de lado porque eu não queria ter visto, entendeu? Ah, tá. Entendi. Aqui que a gente pegou central vai ficar bem legal. É. Porque eu acho que a vista pra os repentes fica muito melhor de lado. Você consegue ver algumas coisinhas. Exato. Tipo, por exemplo, aquela loja do Scorpius que fez assim, ó. Você viu? Vi. Mas tipo... Não. Mas a poção polissuco, por exemplo, deu alguma coisa pra você? Porque pra mim foi perfeito daqui. Não, eu consegui ver. É que assim, eu sou... Eu também tenho essa mesma mania de tentar... De ficar olhando pra tentar... Não, de tentar descobrir, sabe? Não, de tentar descobrir como que é a... Não, aqui não deu. É, eu acho. Aqui não deu? Não. Eu, tipo, o real, eu vim pra entender onde estava. O primeiro que eu não... Então, o que mais me surpreendeu foi a cabine, né? Do telefone. Toma ela. Opa, foi mal. Beleza. O que mais me surpreendeu foi a cabine. Ai, você foi boa. Na primeira, eu falei, mano... Aí na segunda eu peguei. Ah, você pegou na segunda? Peguei. Peguei na segunda. É só a roupa que vai, né? Óbvio, né? Não vai sentir a pessoa, né? E eles descem. É... Na cabine? Não. Não, acho que dá pra mim uma situação. Ah, tá, tá, tá. Gente, mas pra mim, até agora eu não consegui ir. Então, eu vi várias coisas. Eu sou... Eu detesto isso porque eu fico tentando achar. Ah, mas faz parte. Nós somos... A gente é curioso. É, é meu próprio sério porque faz isso. Mas assim, muito boa festa, muito legal. E acabou... Tamo no intervalinho de 20 minutinhos. Vamos falar, né? É, agora tem intervalo de 20 minutos e a gente vai assistir parte 1 e parte 2 hoje. Boa. Mas tem como você assistir parte 1 hoje, sei lá, parte 2, outro dia. Ah, é, com certeza. Coisas assim. Mas a gente vai assistir tudo no mesmo dia. E é isso. Boa, gente. Nice. Galera, eu quero saber reações da peça. Sensacional. Mano, sensacional. Juro. Agora nesse final tava assim, ó. Não, não. Esse final. O final. Gente, o final super assistidor e eu. Aí, eu não... Não, eu não. A gente... Ele foi lá em você? Jura? Gente, agora vocês acham que é boneca ou pessoa? É pessoa. Eu acho que é pessoa também. É, eu achei que é... Eu não sei o que é oi, eu não sei. Eu não sei o que é oi. Gente, eu acho que é pessoa também. É, eu acho que é pessoa também. É, eu acho que é um menininho que faz o Harry Potter e a criança. Será que é criança? Eu não sei o que é um menininho que faz o que é a boneca, mas uma mão meio quebrada. Ai, que linda! Nossa, que camiseta linda! Arrasou! Já posso pro pessoal o preço? Quanto que é? Um pound? Sim, sim. Meu Deus! Mas é boa, vale a pena. 25 pounds. Ah, não achei tão. E esse daqui? Não, foi aquele. Ó, quem converte... Eu tô olhando as compras dele. Ai, quem converte não se divertiu. E essa bolsa também? Ela já... Essa bolsa bem... É meu saco? Ou, tipo, você comprou a bolsa também? Comprar mais... Se você comprar agora, vai ter que comprar ela mais uma bochilha. Ah, legal. Vamos, vamos, vamos. Legal, eu tô em London. Nossa, é bem linda. Mas tem a bota uma aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Arrasou. Você viu o que ele comprou aqui também? Qual foi os preços, Gabriel? Mostra pra gente. A camiseta... O pin... O pin... O chaveiro... E a bag. Ah, arrasou. A bag que eu falei que tá feia, não? Achei a bag e a camiseta, achei assim... Tudo de bom, né? Arrasou. Perfeito. Fechou, gente. O que a gente vai fazer agora? Have a nice time together. Have a nice time together. Hoje eu tô menos cansada, porque foi o dia do Cursed Child. Mas eu só vim terminar o vlog, porque esse vai ser o primeiro vlog da viagem. Mas eu queria explicar pra vocês que teve uma... Não foi uma decepção, mas foi uma quebra de expectativa que eu tive com essa viagem. Eu não tive tempo ainda de estar frustrada com a situação. Que foi? Eu não tenho tempo. Eu nunca tinha feito intercâmbio desse jeito, né? Intenso, intensivão. Então eu não sabia como é que ia ser no quesito criação de conteúdo. Eu crio conteúdo, então eu tô gravando tudo, 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 tudo. E a maioria das coisas vocês vão ver nesse vlog. Eu crio conteúdo, eu gravo tudo. Mas o problema é que eu não tenho tempo. Então eu acordo, seis e meia aqui. Eu já tenho que correr me arrumar, porque a gente já tem que sair pro metrô. No metrô eu não mexo no celular. E aí eu já chego pra escola. E aí, mesmo que eu converse um pouquinho ali com o pessoal, eu quero interagir com o pessoal. Não quero ficar no celular o tempo inteiro. Aí eu já tenho que subir pra aula. Na aula eu não consigo mexer direito, porque eu tenho aula de inglês. No intervalo eu também não consigo mexer direito. Eu vou tentando mexer aos poucos, assim. Então tem muitas coisas que eu anotei no Notion que não uso, não usei. Porque simplesmente não consigo, gente. Não tenho tempo pra fazer isso. Eu até consegui fazer alguns conteúdos nos primeiros dias, assim. Mas foi uma quebra de expectativa minha. Porque eu achei que eu ia ter tempo pra postar. Que eu ia ter tempo pra deitar na minha cama e mexer e conversar com o pessoal. E, sabe, fazer coisas assim. Mas eu só vou conseguir fazer isso em uma viagem pra passear. Tipo, quando eu for pra Disney. É, se Deus quiser, eu vou em breve também. Eu só consigo fazer isso quando eu for pra lugares que eu tô pra passear. Então eu já queria pedir desculpa pra vocês. Porque, provavelmente, vocês não tão vendo tanto conteúdo meu. Talvez só nos stories, né. Que é uma forma mais fácil de postar. É simplesmente porque eu não tenho tempo. Não é uma crítica, sabe. Porque eu também precisava sentir como ia ser esse intercâmbio. Sentir como que ia funcionar. Porque eu nunca fiz. Enfim, teria que ser um momento, assim, pra entender como que ia rolar. Só um apontamento, assim. Aqui é muito difícil de você produzir, sabe. Fazendo esse tipo de intercâmbio. É muito difícil. E é isso. A gente vai lidando com essa situação. Eu queria agradecer vocês que estão aqui. Matando bicho. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou me adaptando conforme vai passando os dias. Tô tentando gravar o máximo que eu consigo. Pra todas as redes. Mas é realmente muito pensativo. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver. Querem que eu grave aqui. Porque ainda dá tempo de gravar mais coisas. E é isso. Beijos.